Homem é preso por diversos roubos e furtos na nossa capital Terezina Ele estava foragido há muito tempo e é considerado E é considerada de alta periculosidade O que tem mais detalhes é ele, Francisco Filho O xodó do Siqueira João 22º TP chega nesse exato momento aqui No Instituto de Medicina Legal no bairro Sacisa, na sul de Terezina Trazendo o JWS, mais conhecido como Sorriso Sorriso é foragido do sistema prisional e é acusado de vários crimes É, Sorriso está aqui, rapaz perigoso Deu trabalho para prendê-lo? Muito trabalho, esse mandato é oriundo de 2018 Na então gestão do delegado Tales Gomes Ele fez o pedido para o juiz da central de inquérito Foi atendido e desde essa época a gente está atrás do José Welleson O Vuxo Sorriso É um indivíduo que ele migra de um bairro para o outro ali na Santa Maria E veio a reaparecer ano passado em outubro Na qual ele, numa tentativa de roubo Ele derrubou uma senhora de uma motocicleta no intuito de tomar essa moto A senhora se lesionou, mas foi uma mulher valente Lutou com ele, botou a moto na direção dele Ele saiu lesionado na perna Quando a gente tomou conhecimento A gente foi até o HUT para dar cumprimento ao mandato E ele já tinha saído Na manhã de hoje a gente chegou a informação Que ele estava ali em uma casa Na Dandara dos Cocais Então a gente fez todo o cerco, todo o planejamento E conseguimos efetuar a prisão dele Quais os crimes que ele já cometeu Além de tentar assaltar essa vítima, uma mulher? Bem, o Zé Wetter já é conhecido da gente Ele responde por furto Responde por receptação Responde por roubo E esse mandato em si só é pela prática de crime de furto Repito, que foi pedido pelo delegado Tales Gomes no ano de 2018 Quase três anos Está sendo trazido aqui para o Instituto de Medicina Legal Onde está, senhor? Ô, Zé, quer falar alguma coisa aí? Eu não Você realmente estava foragido aí desde o ano de 2018? Rapaz, eu disse que eu estava, mas não sei não Já pagou a bronca aí do passado? Rapaz, porque eu sabe que eu paguei, né? Não sabia que estava devendo ainda? Sabia não, eles estão dizendo que eu tenho mandato Eu não sabia desse mandato não O Zé, o que você estava fazendo agora? Estava trabalhando? Rapaz, eu estava trabalhando já Já saiu do mundo do crime? Rapaz, por mim eu saí Meus estão dizendo que eu não saí, né? Aí, está sendo apresentado agora Diz que já saiu, que já pagou Não sabia de nada Mas para a justiça não tem isso, né? Não, de jeito nenhum Inclusive, a gente tem um detalhe Que a gente encontrou uma balança digital lá no caseiro Em que ele estava escondido A gente fez uma busca por droga Mas infelizmente não conseguimos encontrar Tinha essa vertente Que ele poderia estar traficando droga Mas a gente não encontrou a droga Tudo bem, está aí o Arlon Viana É o chefe de investigação do 22º DP O José Wellington Vugo Sorriso Está sendo agora apresentado aqui No Instituto de Medicina Legal Consequentemente, estará indo Para a central de flagrantes E, claro, se dirigindo Para uma penitenciária Aqui mesmo, em Teresina E, claro, se dirigindo